... ... Não sei nem o que mexer Não tá Só alguém se perder, é só voltar, tá? Se perder, na hora de perder o bondinho, é só subir aqui caminhando, tá? Seguindo caminhando Segue aqui os trilhos É, tem escadinha aqui, ó. É, de pô, velho. Tá meio lisa, né? Só tem limo. Escorregou aí. Quero se começar a chover forte, hein? Ah, tá. Ah, legal. Volta quantos? Volta a minha vez aí. Ah, volta. Acho que uns 200. Uns 200 ainda. Tô. Vê, vê. Melhorou pra você? Melhorou, obrigada. Pessoal, o cara do rádio ficou lá atrás, vocês viram? Desceu. Tá fazendo. Tô fofado. Vai, começa devagar, velho, né? Tão tranquilo. Amanhã já tem lá no site do FABC, vagas para docentes. Duas. Aí tá lá, tá lá, assim, ó. Tá lá, assim, ó. Redistribuição de... Não, fala assim, ó. Redistribuição de sala. Sala. Duas vagas de sala, salas de aula. Tá louco, né? Tá louco, então. Muito legal isso. Muito legal isso. Olha, não. Não, olha, não. Você tá de novo. Não, olha, não. Não, olha. Vê, né? Não, olha, não. Não. Tá do mesmo. Não. Não, não. Não, não. Não tem nada. E aí? Não. Na hora da bota você está lá atrás. 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 E aí 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 E aí